Essa é a nossa Bohemia 838, ela é um English Payway, uma cerveja do estilo clássico e do jeito que você veja mais duro na composição. Ela é um pouco mais amarga que as duas primeiras, mas ela é muito bem balanceada entre o sabor de malt caramelizado, que é um certo consumo, e esse é uma árvore. Então ela é muito equilibrada, é uma cerveja com 5.3 serocórica e nossa maior, nossa recordista aí de medalhas na atual linha da Bohemia. É a minha cerveja favorita também, espero que vocês gostem nessa segunda semana da Chapeira que a Bruninha vai servir vocês. Tchau, tchau.